Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar esse arroz doce caramelizado delicioso pra você curtir esse friozinho aí. Então, vem comigo! Adicione uma xícara de arroz. A minha xícara é de 240 ml. Cinco xícaras de água, porque esse arroz tem que ficar bem cozido, tá? Vou deixar esse arroz cozinhar em fogo médio. Quando a água estiver quase secando, eu vou abaixar o fogo e deixar a água secar completamente. Prontinho! O arroz já está cozido. E se nesse tempo o seu arroz secou a água completamente e ele ainda não estiver cozido, você pode ir adicionando mais meia xícara de água e deixar em fogo baixo até ele cozinhar e ficar bem macio. Adicione 1 litro de leite. Vou misturar e vou deixar esse arroz aqui fervendo junto com o leite. Enquanto isso, a gente vai fazer a calda de caramelo que a gente vai colocar aqui no arroz, tá bom? Pra fazer o caramelo, eu vou adicionar aqui 2 xícaras de açúcar. E pode ficar tranquilo que o seu arroz não vai ficar muito doce, tá? 2 xícaras de açúcar é a quantidade certa, tá bom? Agora é só esperar esse açúcar derreter completamente em fogo baixo, mexendo de vez em quando pra não queimar, tá gente? Toma cuidado pra não queimar. E eu quase ia me esquecendo. Vou adicionar 2 pauzinhos de canela aqui no arroz pra ferver junto com o leite e passar o sabor da canela. Mas essa parte é opcional, tá bom? Se você não gosta de canela, não precisa colocar. Prontinho, gente! O nosso caramelo já ficou pronto e olha só que lindo que ficou. Agora é só colocar no arroz. O arroz ficou aqui fervendo com o leite, olha só como ele já engrossou. Agora é só tirar os pauzinhos de canela. Vou colocar o caramelo aqui no arroz e vou misturar. E não se preocupa, gente, nessa hora o caramelo vai endurecer um pouquinho mesmo, tá? Mas conforme o arroz for ficando aí no fogo fervendo e você mexendo, ele vai derreter completamente novamente, tá bom? E agora é só continuar mexendo até esse caramelo derreter completamente e o seu arroz vai ficar lindo com uma cor bem douradinha. Prontinho! Já mexi bem, já dissolveu todo o caramelo e olha só que lindo que fica a cor desse arroz, gente! Nesse mês de junho, né gente? É época de festa junina, então essas comidas típicas a gente pode fazer em casa pra comemorar em casa, né? Já que esse ano não vai ter festa junina por conta da pandemia, mas nada te impede de fazer essas comidas típicas e curtir com a sua família. Me conta aí nos comentários qual é a comida típica que sua mãe ou sua avó fazia nessa época e que você gosta muito. Me deixem também sugestões de receita pra trazer aqui pra vocês no canal. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês possam fazer aí pra família de vocês pra curtir esse friozinho gostoso que está fazendo. E pra você que está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma dessas receitas deliciosas. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo!